Senhoras e senhores, venham, deputados e deputadas, para falar da crise da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a nossa UERJ. Estive lá, deputado Luiz Paulo, essa semana, V. Exª é um dos deputados que acompanha de perto todo o drama dessa universidade. É importante dizer, deputado André Celiano, que preside essa sessão, a UERJ é a oitava maior universidade do Brasil. É uma universidade de enorme importância e, sem dúvida alguma, é uma universidade estadual. Durante muito tempo só tivemos a UERJ, agora temos a UESO, em condições altamente precárias, e temos a UENF, no norte fluminense. O que assistir na UERJ supera qualquer possibilidade de imaginação dantesca? Deputado André Celiano, os banheiros interditados, não tem elevador, lembrando que é uma universidade, é um prédio, né, de muitos andares. A minha reunião, para mim, ao azar, era o 11º andar, então tive que ir de escada. É, iluminação absolutamente precária, terceirizados, que não são poucos, sem salário, bolsistas sem salários, residentes sem salários. E a posição do reitor, do senhor Vieira Alves, foi fechar a universidade. Primeiro é bom lembrar como se isso resolvesse. Na verdade, para evitar, certamente, protestos e um direcionamento da crítica a quem de direito, que é o governo do Estado. O reitor da UERJ, o senhor Vieira Alves, ele está saindo agora, tem um novo reitor, que, aliás, os dois serão convocados pela Comissão de Educação dessa casa para a próxima audiência pública da Comissão de Educação, sem ser essa próxima quarta outra. Mas é bom dizer que o reitor sempre se comportou de forma muito subserviente ao governador do Estado. O reitor da UERJ sempre se comportou como alguém bastante rebaixado aos interesses do governo do Estado. Pouco representou os interesses da universidade ou do conselho universitário diante dos enfrentamentos que poderia e deveria ter feito ao governo do Estado. Enfim, sai da sua gestão pela porta dos fundos, com uma universidade fechada, sem condições de funcionamento. Acho curioso não ter condições de pagar os terceirizados, porque esta é uma responsabilidade de quem apostou em não valorizar o serviço público, e não fazer o concurso público e apostou nas terceirizações entregando setores importantes para empresas para lá de suspeitas nas relações com o governo, como as facilities da vida, fornecendo segurança, fornecendo empresas de limpeza, assessoristas, enfim, uma série de serviços terceirizados. Agora, não há dinheiro para pagar os terceirizados e simplesmente a universidade fecha suas portas. Fazem as contas, percebem o percentual de aulas já dadas, o período pode ser encerrado e assim termina uma deprimente gestão. Ora, o problema é que ali tem profissionais, professores, funcionários, alunos, que estão com seus direitos absolutamente afiltados, não só o salário, mas como direito a uma universidade digna da importância que tem o ERG. Isso também é fruto, senhor presidente, de uma política ou de um entendimento, de uma concepção de desenvolvimento, que é a modernização do atraso, que é apostar não só nas terceirizações, mas apostar numa política de empréstimos que endividou o Estado e que hoje o próprio salário do servidor está ameaçado de não ter o décimo terceiro. Ter uma política que governou muito mais para os interesses de uma companhia siderúrgica do Atlântico do que a de uma universidade estadual do Rio de Janeiro. Olhar o ERG como um problema e a CSA como uma solução. Esta é uma concepção de desenvolvimento, esta é uma concepção de sociedade que tem consequências. É a modernização do atraso. Fez dos seus sócios um governo absolutamente solícito. E para aqueles que desejavam uma universidade com o mínimo de autonomia financeira e não só administrativa, nenhum passo à frente. Eu quero dizer que a luta dos servidores da UERG, assim como dos seus alunos, é uma luta que tem três pontos decisivos e muito simples. O primeiro deles, o reajuste salarial. São mais de 80% de defasagem, deputados. Mais de 80% de defasagem salarial. Além disso, garantir que a dedicação exclusiva que essa casa batalhou tanto, seja garantida aos aposentados. Como não? Como não garantir a dedicação exclusiva aos aposentados? Isso estava no texto que nós aprovamos aqui e não está sendo cumprido. E, por fim, uma briga antiga que aqui na Comissão de Educação sempre travamos, que são os 6% da receita corrente líquida para as universidades. Para você ter uma ideia, deputado André Ciliano, quando esta lei foi feita, está na Constituição Estadual, 6% da receita líquida para as universidades. Só existia a UERG. Hoje nós temos a UERG, a UESO e a UENF. A UESO funciona num prédio, que é uma escola pública, a Sara Kubitschek. É um instituto. Eles usam de favor. Quem paga os funcionários de limpeza da Universidade Estadual do Norte, da Zona Oeste, são os professores fazendo vaquinha. Olha que ponto chega esse governo, no que respeita ao ensino superior público. É uma bandona inacreditável. Não tem sequer prédio próprio. A UENF não consegue garantir que os estudantes da região norte-fluminense possam estudar lá porque não tem bolsa, porque não tem alojamento. Então, todas as universidades, em extrema precariedade, a lei, hoje, fruto de uma ADIM pedida pelo seu Sérgio Cabral, ela não é cumprida, garantiria 6% da receita corrente líquida para as universidades. Na época, só existia a UERG. Sabe quanto se gasta da receita corrente líquida para as universidades estaduais do Rio de Janeiro? Porque é muito fácil falar que a educação é prioridade. Mas a prioridade, de fato, a gente sabe quando olha o orçamento. É ali que a prioridade é dada. Não é do discurso fácil. Então, hoje, se somarmos os investimentos nas três universidades, nas três, não chegamos a 3% da receita corrente líquida. O que a Constituição Estadual garantia é de 6%. Se cumpríssemos a lei, se cumpríssemos o que diz a Constituição Estadual, que nunca é julgado no mérito, não é pelo Supremo, as universidades sairiam dessa crise. Mas não. E não venho dizer que o resultado disso é a crise atual. Porque não é. E eu tenho aqui a prova disso. No ano de 2007, que o governador Sérgio Cabral viajava bastante, tinha bastante dinheiro em caixa, o investimento na UERJ foi de 1,3% do orçamento. No ano de 2008, caiu para 1,2%. No ano de 2010, caiu para 1,1%. Então, nos períodos em que o Estado não reclamava do orçamento, que tinha dinheiro, investiu cada vez menos do percentual do orçamento na Universidade Estadual. A crise que está agora, ela agrava uma crise que vem de muito tempo. A falta de investimento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro vem desde o início do governo Sérgio Cabral. Nunca valorizou a universidade. Nunca teve na produção da inteligência, na produção do pensamento, na pesquisa, na extensão. Nunca teve. No ensino, um instrumento decisivo para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Está aqui o orçamento, está aqui o percentual investido. Agora tem uma crise que tudo se justifica. E a solução para essa crise é cortar 22%. É essa a proposta do governador Pezão. 22% do orçamento da UERJ já está fechada. Sabe quanto se cortou? De 2011 a 2015. A crise é agora. Sabe quanto se cortou de 2011 a 2015? Do orçamento? 1,75 bi. 1,75 bi se cortou do orçamento da Universidade de 2011 a 2015. Sabe qual é o orçamento médio anual da UERJ? 960 milhões. A crise que está agora, deputado André, ela agrava algo anterior, que é uma visão de desenvolvimento, que é uma concepção de sociedade e que é profunda falta de respeito aos profissionais da educação, do ensino superior. Não que seja diferente no ensino médio e no ensino básico. Não é. Mas a crise que a UERJ vive hoje é a maior da sua história. E não teremos um Rio de Janeiro com democracia desenvolvido e com autonomia universitária, de fato, como a lei determina, com esse tipo de postura. Imaginar que essa crise agora é de todos que não tem a responsabilidade do PMDB e fazer com que a UERJ tenha que cortar 22%, tendo uma defasagem de mais de 80% no salário, tendo os terceirizados sem receber os bolsistas e os residentes, é uma vergonha. A bancada do PSOL estará, de forma muito firme, deputado, ao lado dos alunos, professores e funcionários da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, assim como os da UESO e da UEMF. Porque a gente entende que as universidades públicas representam um direito, e um direito fundamental para uma sociedade fraterna e justa que a gente deseja. Obrigado.